Capítulo 35 Madura Raça Udipana No dia seguinte, após honrar a prachada, Vijaya Kumara dirigiu-se aos pés de lotos de Shiguro Goswami no horário combinado. Assim que ele ofereceu suas prostradas de verência, Tsatsanga Dandavas Pranam, ele ficou repleto de júbilo. Goswami Ji levantou e abraçou afetuosamente e fez com que ele se sentasse ao seu lado. Vijaya Kumara aproveitou a oportunidade e disse, Prabhu, gostaria de saber o Dipama de Madura Raça. O Dipama é estímulo. Por favor, tenha a bondade de explicar isso para mim. Shiguro Goswami respondeu, Os Dipamas e Bhavas de Madura Raça são os seguintes, as qualidades, Gunas, de Krishna e suas amadas Gopis, os nomes, Nama, dele e as atividades e o caráter, Charita. Os ornamentos, Madana, Mandana, as coisas relacionadas com o objeto de amor, Sambandri, e as coisas que estão diretamente relacionadas com o objeto do amor, Tatasta. Vijaya falou, por favor, descreva primeiramente os Gunas. Goswami falou, há três tipos de Gunas relacionados, três grupos de Gunas. Primeiro relacionados à mente, Manasika. Segundo a fala, Vatita. E o terceiro ao corpo, Kaiika. Vijaya falou, quais são os vários tipos de qualidades que se relacionam com a mente, Manasaguna, nessa raça? Goswami falou, há muitos tipos de Manasaguna, tal como a gratidão, o perdão e a compaixão. Vijaya perguntou, quais são os diferentes tipos de Vatita Guna? Gosswami falou, Vatita Guna é constituída por todas as palavras que dão prazer para os ouvidos. Vijaya perguntou, quais são os diferentes tipos de qualidades corporais, Kaiika Guna? Goswami falou, as Kaiika Gunas são a idade, vaiassa, a forma, a rupa, o brilho, lavânia, a beleza, saudária, a influência, a birupata, a doçura, madura, as suas atividades, madva, e assim por diante. Em madura raça, as idades têm quatro divisões, que são Vayamsadi, Navya Vayasa, Vyakta Vayasa e Purna Vayasa. Vijaya perguntou, o que é Vayasandi? Gosswami falou, Vayasandi é a junção entre a infância, vália, e a juventude, Jalvana. E estes estados particulares, chamados Patana Kachura. O estado da juventude plena, Sampurna Kachura, está incluído em Vayasandi. A idade poganda, da infância até os dez anos, pode ser chamada de bália. A doçura de Vayasandi de Krishna e suas amadas é um mudipama. Vijaya perguntou, o que é Navya Vayasa, florescer? Gosswami falou, sintomas de Navya Vayasa incluem a chegada da terra juventude, Navayovana, o início do surgimento dos seios, a inquietude dos olhos, os amáveis sorrisos e os corações ligeiramente agitados. Vijaya falou, o que é a Vyakta Vayasa revelado? No momento em que Vijaya Kumara fez essa pergunta, chegaram ali um Vaishnava de Manuja Sampradaya, e um Pandita Sanyasi do Mata, Monastério de Sankara, para ter o Dashna da Deidade. Vaishnava tinha a concepção de ser um servo masculino, de Bhagavan. Repetindo, no momento em que Vijaya Kumara fez essa pergunta, ou seja, o que é Vyakta Vayasa revelado, chegaram ali um Vaishnava de Manuja Sampradaya e um Pandita Sanyasa do Mata, Monastério de Sankara, para ter o Dashna da Deidade. O Vaishnava tinha a concepção de ser um servo masculino de Bhagavan, e o Sanyasa Sankara estava absurdo na meditação insípida de Nivishesha Brahma, impessoal. Então, nenhum deles podia identificar-se como um Vraja Gopi. Uma vez que é proibido discutir Assa Kata na presença de pessoas que se consideram a si mesmos masculinos, Gossuami e Vijaya ambos ficaram siliciosos e então começaram a falar assuntos triviais, como Vaishnava, recém-chegado, e com Akadante Sanyasi. Pouco depois, os visitantes foram em direção a Shida Bakula, e Vijaya repetiu sua pergunta sorrindo ligeiramente. Gossuami falou, No estágio conhecido como Vyaktavayasa, os seios das golpes tornam-se completamente proeminentes. Seus abdômens mostram pregas, e todos os membros do corpo começam a cintilar como um brilho refugente. Vijaya falou, O que é Purnavayasa, cheio? Gossuami falou, Purnavayasa é o estágio no qual as nádegas tornam-se bastante desenvolvidas, a cintura se torna fina, todos os membros do corpo brilham, os seios tornam-se pesados, e as coxas assemelham-se às caulas das bananeiras. Algumas vrajas fundariz, em particular, mostram também características do Purnavajavana, na sua primeira juventude. Vijaya falou, Eu entendi o assunto da Vyasa, agora diga-me, por favor, sobre Rupa. Gossuami falou, Rupa é uma beleza extraordinária, que uma mulher parece estar decorada, mesmo embora não esteja usando nenhum ornamento. Esta rara beleza, Rupa, ocorre quando todos os membros do corpo estão em perfeita proporção. Vijaya falou, O que é Lavanya? Lavanya é um brilho de pérola que emana dos membros do corpo. Vijaya falou, O que é saudária? Gossuami falou, Saudária é a perfeição corpórea, na qual uma e todas as partes dos membros corpóreos estão na forma apropriada e na proporção ideal com os outros. Vijaya falou, O que é a birupata? Gossuami falou, É dito que uma pessoa tem a birupata quando suas qualidades surpreendentes causam ao objeto próximo que adquiriram a mesma beleza dela. Vijaya falou, O que é madúria? Gossuami disse, Madúria é uma beleza corpórea simplesmente indescritível. Vijaya falou, E o que é madva? Gossuami respondeu, Madva é a suvidade a qual é incapaz de tolerar mesmo o toque das coisas macias. Há três tipos de madvas, o Tama, Madjama e Canista. Madva, vou repetir, O que é madva? Madva é a suavidade a qual é incapaz de tolerar mesmo o toque das coisas macias. Há três tipos de madvas, o Tama, Madjama e Canista. Vijaya falou, Prabhu, eu compreendi o Guna, agora, por favor, fale-me sobre Nama. Gossuami respondeu, Os nomes tais como Radha, Krishna, os quais estão repletos de raças supremamente misteriosos e confidenciais, são chamados Nama. Vijaya falou, Agora tenha a bondade de me falar de Tarita, comportamento. Gossuami falou, Há dois tipos de Tarita, Anubhava e Lila. Eu lhe falarei sobre Anubhava quando eu tiver completado o assunto de Vibhava. Então, por favor, descreva o que é Lila. Gossuami falou, O termo Lila refere-se a Sundarakrida, jogos belos, e atividades como Tandava, dançar, venu vandana, tocar a flauta, ou go-dahana, ordenhar a vaca, e chamá-las para descer a colina e contá-las. Vijaya falou, O que são Sundarakrida? E Gossuami respondeu, Existem ilimitados passatempos divertidos, tais como Arasa Lila, ou jogos com bola, e falar a linguagem dos pássaros e dos animais. Vijaya falou, Quantos tipos de mandana, decorações, existem? Gossuami respondeu, Há quatro tipos de mandana, roupa, ornamentos, guirlanda, e anulepana, pasta e perfume que são espalhados sobre o corpo. Vijaya falou, O que é sambandi? Gossuami respondeu, Sambandi foi dividido em duas partes, as coisas que estão conectadas, lagna, e as coisas que estão próximas, sanirita. Vijaya falou, O que significa lagna? Ocorrências auspiciosas. Gossuami falou, O lagna sambandi inclui os sons da floresta, a corneta de búfalo, o cantar, as fragrâncias, o tinintar dos ornamentos, as pegadas, o som divina, e as habilidades artísticas. Vijaya falou, Qual é a natureza da melodia da flauta? Gossuami respondeu, O fluxo de néctar que brota dos lábios de Krishna através de muralha, é o dipama mais proeminente entre todos. Vijaya falou, Agora, por favor, fala-me das coisas próximas, Samirita sambandi. Gossuami disse, Samirita sambandi inclui os remanescentes das guirlandas, as penas de pavão, a gai rica, pedra vermelha, e outros minerais coloridos das colinas, as vacas, o cajado, a corneta do chique do búfalo, a visão do querido associado de Krishna, a poeira levantada pelas patas das vacas, Vrindavana, as entidades e objetos que se abrigam em Vrindavana, Vrindavana, Vrindavana Nistra Vastu, Govardana, o Djamuna e o Rasa Stali. Vijaya perguntou, O que significa Vrindavana Nistrita, no abrigo de Vrindavana? Gossuami respondeu, Os animais, tais como os servos, pássaros, como os pavões reais, as abelhas e bosques de trepadeiras floridas, tulasi, flores, e as árvores kadamba, são todos Vrindavana Nistrita. Vijaya perguntou, O que é estar na margem, Tadasta? Gossuami respondeu, O raio do luar, nuvens, luz, a estação da primavera, o outono, a lua cheia, as brisas e pássaros, tais como o pavão, são todos Tadastas. Depois de ouvir atentamente sobre os Udipamas Bavas, Vijaya Kumara ficou em silêncio durante um tempo. O encontro entre os Bavas, Alambama e Udipama, Alambama e Udipama despertaram um exetado sentimento no seu coração, uma vez que os Anubavas começaram a se manifestar em seu corpo. Com a voz entrecortada pela emoção, disse, Prabhu, agora amavelmente descreva em detalhes os Anubavas. Você explicou uma parte de Krishna Charita, as atividades e qualidades de Krishna, isto é, a lila. Quando eu aprender sobre Anubavas, seria capaz de conhecer tudo sobre Krishna Charita. Gossuami falou, há três tipos de Anubavas, Alankara, os ornamentos, Udbasvara, os sintomas, e Vatita, verbal. Vijaya falou, o que é Alankara, os ornamentos? Gossuami respondeu, Os vinte tipos de Alankara, das atraentes golpes de Vraja em sua juventude, Javana, se denominam Sattvas, que surgem de Sudha Sattva. Estes se manifestam maravilhosamente, devido a sua intensa absorção em seu amado Krishna. Estes vinte tipos de Alankara, dividem-se em três categorias. Um, aqueles que surgem dos membros do corpo, Angaja. Dois, aqueles que surgem espontaneamente, Ayatnajá. E três, aqueles que surgem da sua própria natureza, Svavavajá. Os Alankaras que surgem dos membros do corpo, Angaja, são sementes do apego, Bhava. Dois, os gestos, Hava. E três, o flerte amoroso, Hela. Ayantajá, inclui quatro, a beleza, Subha. Cinco, lustra, lustre, Shantkanti. Seis, o brilhantismo, Dipti. sete, a doçura, madúria. Oito, a ousadia, pragabata. Nove, a magniminidade, aldária. E dez, paciência, dairia. Oxai Bhava, já, inclui onze, imitar o lila, doze, desfrutar, vilaça, treze, uma forma particular de vestir-se, mentite, quatorze, a perplexidade, vibrama, quinze, uma mistura particular de Bhavas, quila, quentita, dezesseis, despertar da saudade, motaíla, diezessete, a oposição aparente, kutamita. Dezoito, a falta de respeito, invoca. Dezenove, a ternura, lalita. Vinte, os Bhavas expressados através de atividades, vikrita. Vijaya perguntou, qual é o significado de Bhava nesses contextos? Neste contexto? Goswami respondeu, no dvalarasa, quando o rati, que é como uma semente, aparece da serenidade de Tita, sua primeira transformação é chamada Bhava. O estágio não transformado de Tita é conhecido como Sattva. Quando a causa da transformação está presente, a transformação original, que é como o primeiro broto de uma semente, é chamada Bhava. Vijaya falou, o que é Rava, gestos? Goswami falou, Rava é a condição na qual a orate é mais claramente evidente que no Bhava, como a inclinação do pescoço, gestos das sobrancelhas, os olhos e outros sintomas. Vijaya falou, o que é Rela? Goswami falou, respondeu, Rava, o que é Rela? Goswami falou, o Rava é chamado Rela, quando ele indica claramente uma paixão sensual. Vijaya falou, o que é Sobha? Beleza. Goswami disse, Sobha é o embelezamento dos membros do corpo, que surge devido à juventude, Erupa Samboga. Vijaya falou, o que é Kanti, lustre? Goswami falou, Kanti é o esplendor radiante que emana no ato da satisfação deste cama sobrenatural. Vijaya falou, e o que é Dipti? Goswami falou, Kanti é chamado Dipti, quando é intensificado e torna-se altamente inflamado de paixão, pela influência dos fatores como a idade, o desfrute, o lugar, o momento, as qualidades, a roupa e a roupa. E a roupa. A forma e a roupa. Vijaya falou, e o que é Madura? Madura, doçura. Goswami falou, Madura é o estágio no qual cada esforço é extremamente elegante em todas as circunstâncias. Vijaya falou, e o que é pra Galaba? Coragem. Goswami falou, pra Galbata é uma ausência total de inibição ou temor no momento de pra-yuga. Quando os membros do corpo estão sobre os membros, quando os membros do corpo estão sobre os membros do corpo da amante. Vijaya falou, o que é Aldarya? Magnanimidade. Goswami falou, Aldarya é a qualidade de ser controlado e cortês em todas as situações. Vijaya, o que é Darya? Estabilidade. Goswami respondeu, a tendência do coração é chamado Darya, quando ele é estável ou não oscilante. Vijaya falou, o que significa Lila nesse contexto? Goswami disse, Lila é imitar as charmosas vestimentas e as atividades do amado. Vijaya falou, o que é Vilaça? Desfrute. Goswami respondeu, as expressões e sinais particulares da face e dos olhos que a pessoa faz enquanto em movimento, em pé ou sentada, para ocasionar a união com o amado, chamadas Vilaça. Vijaya falou, o que é Vitite? Goswami respondeu, Vitite é uma maneira de vestir-se que realça o esplendor, apesar de se usar poucas decorações e ornamentos. De acordo com a opinião de alguns peritos em raça, algumas vezes, quando o amante da Naika aproxima-se, depois de haver cometido uma ofensa contra ela, surge no coração dela o bhava de que seus ornamentos são simplesmente um peso e que ela só vestiu e se decorou pela insistência de suas cháctes. Esse tipo de ciúme e negligência também é chamado Vitite. Vijaya falou que é Vibrama. Aturdimento. Goswami falou, Vibrama é o estado de confusão causado pelos poderosos impulsos de Mandana, quando a Naika encontra-se com seu amado. Nesse estado, ela resolve pôr o colar, a guirlanda e outros ornamentos em lugares específicos, mas, na realidade, ela os coloca em lugares diferentes. Vijaya falou, O que é Kila Kintita? Goswami respondeu, Kila Kintita é a condição na qual o orgulho, o anseio, o pranto, o riso, a hostilidade, o medo e a ira surgem ao mesmo tempo devido aos sentimentos de júbilo. Vijaya falou, O que é Motadita? Goswami falou, Motadita é a saudade intensa que surge no coração da Naika quando ela recebe notícias de seu amante e lembra-se dele. Vijaya falou, O que é Kutamita? Kutamita é a ira que a Naika finge externamente por dignidade, timidez e assim por diante. Embora ela esteja delitada em seu coração, quando seu amante lhe toca os seios ou os lados. Vijaya, O que é Viboka? Goswami disse, Viboka é a falta de respeito que se demonstra pelo amante, além de orgulho e emana. E emana. Vijaya falou, O que é Lalita? Goswami respondeu, Lalita é a ternura que é expressada pelos movimentos das sobrancelhas e outros gestos corporais. Vijaya perguntou, O que é Vikrita? Goswami respondeu, Vikrita é a expressão nas atividades, e não por palavras de humores, tais como vergonha, ciúmes ou humana, que surgem dentro do coração. Estes são os 25 alancaras corporais e psicológicos. Uracica e Bhaktas também aceitaram dois alancaras a mais para os ornamentos que já mencionei. Estes são a ignorância fingida, malgádia e o temor dissimulado, tchatika, tchakita. Vijaya falou, O que é malguia? Goswami falou, Uma naika mostra malguia quando ela pretende estar despercebida de algo que ela, na realidade, conhece perfeitamente bem. Ela pergunta e pergunta a sua amante como se não soubesse de nada. Vijaya, Agora, por favor, fale-me sobre tchakita. Goswami disse, Tchakita é mostrar um grande receio na presença do amante, embora, na verdade, não exista nenhum receio. Vijaya falou, Prabhu, entendi os alancaras, agora, por favor, instrua-me isso. Sobre os bhavara. Utbhavara. Goswami disse, Quando o bhava do coração manifesta-se no corpo, a manifestação é chamada udhavara. Quando o bhava do coração manifesta-se no corpo, a manifestação é chamada udhavara. Em madura raça, os bhavaras incluem o afrouxar ou escorregar do cordão da saia, o afrouxar da blusa, o desalinho das tranças e assim por diante. Uma aflição no corpo, bocejos, um expandir das narinas, um suspirar profundamente, inquietude, cantar e autocondenação. Vijaya falou, Não poderiam incluir-se os bhavaras que você acabou de descrever serem considerados dentro da categoria de motia e vilaça? Goswami respondeu, Foram descritos separadamente, porque elas realçam um tipo de beleza sobre a especial. Vijaya falou, Prabhu, agora gentilmente explica-me, por que, por favor, os vaticano-bavas. Goswami falou, Há dez tipos de vaticano-bavas. Alapa, vilapa, sanlapa, pralapa, nolapa, apalapa, sandesha, atidesha, apadesha, upadesha, nirdesha e viapadesha. Vijaya falou, O que é alapa? Goswami. Alapa são as palavras de agrado. O que é vilapa? Vilapa são as palavras que são ditas por lamento. O que é sanlapa? Sanlapa é conversação. O que é pralapa? Pralapa significa conversar sem sentido. O que é anulapa? Anulapa é repetir as mesmas palavras muitas vezes. O que é apalapa? Apalapa significa dar um sentido diferente às palavras ditas antes. O que é sandesha? Sandesha é enviar uma mensagem a um amante quando ele foi para uma outra terra. O que é antidexa? Antidexa é o mesmo que dizer, Faço minha as suas palavras. O que é apadexa? Apadexa é expressar o assunto em questão com outras palavras e não falar diretamente. O que é upadexa? O termo padexa refere-se às palavras cheias de instruções. O que é nidexa? Nidexa é confessar. Sou eu mesmo aquela pessoa. O que é viapadexa? Viapadexa é revelar o desejo do coração sob o pretexto de dizer outra coisa. Todos esses anubavas estão presentes em todos os raças. Mas eles foram descritos nesse contexto porque a doçura de Udvala Arasa é ainda mais realçada para esses anubavas. Vijaya falou. Pabu, qual é a necessidade de escrever os anubavas de forma separada no assunto de raça? Gursome respondeu. Os bavos do coração que surgem da combinação do Alabama e do Dipama são chamados anubavas quando eles se manifestam nos membros do corpo. Esse assunto não pode ser claramente entendido se não for explicado separadamente. Vijaya falou. Agora, seja misericordioso e descreva os satvikubabavas em madura e araça. Gursome respondeu. Eu mencionei oito satvikubabavas, tais como os tamba, shveda e assim por diante. Enquanto eu estava falando sobre a raça tátua comum. Eu mencionei os oito satvikubabavas, tais como os tamba, shveda e assim por diante. Enquanto eu estava falando sobre a raça tátua comum. Estes também os satvikubabavas desse raça. Mas os exemplos desses bavas nesse raça são completamente diferentes. Vijaya falou. Qual é a diferença deles? Gursome diz. Você irá ver que no vraja lila ficar aturdido, estando a bava, surge do contentamento, raça e do temor, baia. Do assombro, achária. Do desalento, viçada. E da indignação, amassa. O suor surge do contentamento, temor e ira, croda. O arrepio, romântia, surge do maravilhamento, do contentamento e do temor. A voz balbuciante surge do desalento, desolação, da vismaia, da indignação e do temor. O temor, o contentamento e a indignação ocasionam um tremor. A mudança de cor, vajnânia, surge do desalento, da ira e do temor. O derramamento de lágrimas, jasso, pode ocorrer devido ao contentamento, a ira ou o desalento. A perda da consciência, pralaya, pode ocorrer devido à felicidade ou à tristeza. Vijaya falou, há nestes raças, algumas manifestações de satvikvabhava diferentes das outras raças? Gossome falou, sim. Expliquei os satvikvabhavas conhecidos como dumnya, jevala, dipta e udipta no contexto geral de raça vichara, sadharana. Neste madura raça, há uma divisão de udipta chamada sudipta bhava. Vijaya falou, Prabhu, você é ilimitadamente misericordioso comigo. Agora, diga-me, por favor, como se manifestam os vibachari bhavas neste raça? Gossome falou, no madura raça, manifestam-se quase todos os 35 samcharis ou vibacharis bhavas, que já foram explicados, começando com a autodepreciação, niveda, que ocorre em madura raça, com exceção da agressividade, álgria, e a preguiça, alácia. Os sancharis bhavas, do madura raça, têm várias características maravilhosas. Vijaya falou, quais são elas? Gossome respondeu, o mais fascinante aspecto é que qualquer tipo de krishnaprema está presente nos amigos e superiores, guru djana. Nos demais raças, alcança-se também como um samchari bhava, em madura raça. Em outras palavras, os satyabhavas, daqueles outros raças, atuam como samchari bhavas neste raça. Vijaya falou, quais são os outros aspectos surpreendentes? Gossome respondeu, um outro ponto maravilhoso, é o que os vibachares bhavas neste raça, mesmo aquele com o naran, na morte, não são considerados como anga diretos da raça. Logicamente, neste raça são considerados entre os atributos gunas do raça. A conclusão é que o próprio raça e o guni, o que possui os atributos, e os vibachares, são os atributos gunas que a raça possui. Vijaya falou, como surgem os samchari bhavas? O Swami respondeu, a autodepreciação de si mesmo, nirveda, surge da aflição, da aversão, dos ciúmes, do desânimo, da calamidade e da ofensa. Vijaya falou, qual é a causa da humildade? O Swami falou, dânia vem da lamentação, do temor e da ofensa. Vijaya falou, como surge a debilidade? O Swami respondeu, glani é o resultado do esforço, da ansiedade e das atividades amorosas. Vijaya falou, como surge o esgotamento? O Swami respondeu, chama é o resultado de tanto vaguear, de dançar e das atividades amorosas. Vijaya falou, qual é a causa da intoxicação, madha? O Swami respondeu, madha é induzido por tornar vinho de mel. Vijaya falou, como surge o orgulho, gava? O Swami respondeu, gava vem pela boa fortuna, a beleza, os atributos pessoais, por obter abrigo de uma pessoa muito relevante e pelo alcance do objeto desejado. Vijaya falou, o que causa apreensão, shanka? O Swami respondeu, as causas de shanka são o roubo, a ofensa, a crueldade, os relâmpagos, os animais ferozes e os sonhos temerosos. Vijaya falou, como surge a agitação e a incerteza? A vega, o Swami respondeu, a vega é uma incerteza aguda com respeito ao que se deve fazer, que surge ao ver ou ouvir o objeto do afeto ou da aversão. Vijaya falou, qual é a causa da loucura? O Mada, o Swami respondeu, o Mada pode ser causada pelo estes excessivo, Mahananda ou o sentimento de separação. Vijaya falou, porque ocorre a confusão ou a ausência mental, a abstrimite. O Swami respondeu, a abstrimite é a confusão ou a ausência da mente que surge da aflição. Vijaya falou, o que é a doença? Vai de, viade, viade. O Swami respondeu, viade é a transformação do corpo, tal como a febre que surge devido à apreensão e à ansiedade. Vijaya, o que é confusão? Morra. Morra, respondeu o Swami, é a confusão que ocorre quando o coração cai estupefato devido ao júbilo, à separação ou ao lamento. Vijaya falou, o que é morte, mítio? O Swami respondeu, neste raça não há mítio, somente a intenção de morrer. Vijaya falou, o que é preguiça, alácia? O Swami respondeu, nessa raça não há alácia. Alácia é a pretensão de ser impotente apesar de ter energias. Contudo, no serviço a Krishna, não há a menor possibilidade de alácia, ainda que se possa observar, num sentido secundário, nos elementos opostos. Vijaya perguntou, qual é a causa da inércia de ádia? O Swami respondeu, pode surgir de ádia quando se vê o objeto do amor, se ouve falar dele, ou ver quando muito indesejável, ou ver algo muito indesejável. Também pode surgir de ádia, dos sentimentos de separação. Vijaya falou, por que surge atividade, vrida? O Swami respondeu, vrida ocorre no primeiro encontro devido a um comportamento inapropriado, ou por palavras de elogio ou de desdém. Vijaya falou, qual é a causa de avarita, ocultamento da natureza de alguém? O Swami respondeu, avarita é ocasionado pela traição, vergonha, duplicidade, temor e dignidade. Vijaya falou, qual é a causa da lembrança, Smriti? O Swami respondeu, Smriti é o resultado de ver algo similar ou devido a um hábito fixo. Vijaya falou, como surge a ponderação das possibilidades lógicas, Vitarca? O Swami respondeu, Vitarca é o resultado da investigação e da dúvida. Vijaya falou, o que é a ansiedade, tinta? O Swami falou, a tinta surge por não obter o que a pessoa deseja e por temor do indesejável. Vijaya falou, o que é a introspecção, Mati? O Swami respondeu, Mati é a reflexão ou deliberação sobre alguma coisa. O que é a fortaleza, Driti? O Swami respondeu, Driti é a estabilidade do coração que suja o satisfazer das aspirações e estar livre da alimentação. Vijaya, o que é júbilo, raça? O Swami respondeu, raça é a alegria que surge ao ver ou alcançar o objeto do desejo mais apreciado. Vijaya falou, e o que é a avidez, ao tsukia? Ao tsukia, o Swami respondeu, é o desejo ardente de ver o amado ou intenso anseio ou impaciência por estar com ele. Vijaya, o que é a agressividade, áugria? O Swami falou, a violência chama-se áugria e isso não ocorre em Madhuri e raça. Vijaya falou, o que é a indignação, a massa? O Swami respondeu, a massa é a intolerância que é expressa por desrespeito ou insulto. Vijaya falou, o que é a inimizade, a suya? O Swami respondeu, a suya é o ressentimento pela boa sorte de outros e surge devido à boa fortuna e às virtudes. Vijaya falou, qual é a causa da instabilidade, tchapala? O Swami falou, tchapala é a divagação da mente ou fraqueza mental pelo apego e pela aversão. Vijaya falou, qual é a causa do sono, nidra? O Swami falou, nidra surge quando há fadiga. O Swami falou, o que é supti? O Swami respondeu, supti significa sono, sonho. O que é insônia, bodha? O Swami respondeu, bodha é a falta de sono. Baba, Baba Vijaya. Além desses Vibhacharis Bhavas, há quatro estágios. Bhavopta, Bhavasandi, Bhavasabalya e Bhavasanti. Bhavopati é o aparecimento de um Bhava e Bhavosandi é a união de dois Bhavas. Sarupapsandi é a união de dois Bhavas que têm a mesma origem e Bhinasandi é a mescla de Bhavas que surgem de causas separadas. A combinação de muitos Bhavas ao mesmo tempo é chamada de Bhavasabalya. E a destruição ou a pacificação dos Bhavos é chamada de Bhavasanti. E Jaya tinha agora completo entendimento dos comportamentos componentes de uma dura raça. Porque ele ouviu as explicações dos Vibhavas, Satvikabavas, Vibhachari Bhava. E seu coração ficou transbordado de prema, o qual de alguma forma era ligeiramente indistinto. Ao entender isso completamente, ele caiu aos pés do seu Gurudeva e disse chorando. Por favor, Prabhu, conceda-me sua misericórdia e diga-me, por que prema ainda não surgiu em meu coração? Guru Goswami abraçou a Vijaya e respondeu. Amanhã poderá entender o componente de prema-tatva. Você entendeu os componentes de prema, mas ainda assim eles não surgiram de uma forma clara em seu coração. Prema é o Stai Bhava. Você já ouviu sobre o Stai Bhava de uma maneira geral, mas alcançará toda a perfeição quando eu vim falar especificamente sobre o Stai Bhava em Udvala Arasa. Agora é muito tarde. Amanhã explicarei mais coisas. De novo, as lágrimas começaram a rolar dos olhos de Vijaya. Depois de oferecer reverências, Dandavat Pranam, ele então retornou para sua residência meditando profundamente em tudo o que ouviu. Assim termina o 35º capítulo do Jaiva Dharma, titulado Madura Arasa Odipama.